E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô mais ou menos, rapaziada. Era pra mim tá muito de boa hoje, só que mano, aconteceu um imprevistaço. Cês tão vendo aqui a TODAY, né mano? Pra quem acompanha o canal sabe que essa TODAY aqui é um projeto que a gente fez em 2019 que ficou pronto, tá ligado? Ainda falta, acho que só o detalhe da roda mesmo pra mudar a cor, que eu não sei ainda que cor que eu vou colocar nessa roda, mas enfim. O que aconteceu aqui, mano, é que o motor dela foi pros Kimba, tá ligado? Foi pros Kimba. Então com esse motor aqui nela, é um motor de estrada, um motor OHC. Mano, tá todo cromado, olha o tamanho da mangueira do troço ali, sabe? Motorzão pancada, rapaziada. É um motor de estrada passado no kit da CRF 230. Mano, ficou muito forte a motoca. Essa motinha aqui deu pau em CB300, em FAN 160, ela ficou muito agressiva. Só que temos um problema, rapaziada. Temos um problema nesse motorzão aqui, ó. Esse motorzão aqui, ó. E que motor bonito, né? Olha o motor bonito que ficou, mano, desse projeto. E o grande problema que eu tô aqui é que é o seguinte, a moto praticamente fundiu, tá ligado? Ela tá queimando muito óleo e ela tá com bastante dificuldade pra ligar, ó. Ó. Ó, o painel chega até apagar, mano. Tá com bastante dificuldade pra ligar. Eu não sei se é porque já tá fundindo ou se já até fundiu, tá ligado? Eu acredito. Se eu der um tranquinho nela, ela liga. Então eu vou dar uma volta aqui pra ver se vai ligar, se não vai. Mas de qualquer forma, rapaziada, começou a fumar, já era, mano. Fundiu. E o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar a moto pra oficina e ver o que que eu vou fazer no motor. Porque é um motor de estrada, tá todo mexido. E, mano, tem que saber mexer, tá ligado? Tem que saber mexer. Se liga aqui, ó, no ronquinho da moto pra vocês entenderem mais ou menos o jeito que ela tá. Vamos ver se vai ligar, né? Primeiro de tudo, né? Mas pra isso, eu vou ter que dar um tranco. Vai, rapaziada. Nem precisou dar tranco, mano. Brincadeiro, precisou sim. Vai lá. Ó o roncão da bicha. E, mano, ó. Tá fumando demais, velho. Vai ter que fazer o motor, mano. Porque ela já não tá conseguindo mais ligar. Tá saindo muita fumaça. E eu já tô sentindo que o motor tá tudo pra engratar a marcha também, tá ligado? Mano, o Today fudiu, filho. Ó o fumaceiro, Duiz. Você lembra da Today quando não era assim? Vai, vai, vai. Ah, o que tá fazendo aí dentro, filho? Ô, você não tá cirurgiado? Você não tá, você não recém cirurgia aqui da casa? Por que que você tá aí deitadão no carro aí? Ó, mostra pra galerinha aqui sua perna. Aqui, ó, rapaziada. A perninha do Jack aí, ó, que fez a cirurgia. Mano, já tá ficando bozinho, meu doguinho. E logo, logo, ele tá aqui em casa com a gente, né, Jack? É, cachorro! Aí, rapaziada. Pega a visão aí do Todayzeiro, mano. Ó o fumaceiro. Ó o fumaceiro que ficou lá pra trás. Mas, mano, tirando isso, velho, a moto tá muito forte. E, mano, acho que tá caindo um óleo de algum lugar aqui, mano. Tá ali, tio. Tá caindo um óleo ali, mano. O meu pé, o que que virou? Eita, pega! Ai, rachou o bloco do motor, será? Lá, rapaziada. Tá vazando muito óleo, mano. Não tava vazando óleo desse jeito, rapaziada. E ó o fumaceiro, mano. Onde a gente tá mais forte a fumaça? Nossa senhora! O mano, ele dá um salvo, não salvo no mano ali. E aí, rapaziada? É muito óleo, mano. Já vai fundir, tio. Tá vazando óleo no pé, velho. Não vazava, mano. E aí, logo, na cabeça. Beleza? De boa. Ó o fumaceirão. Já era, hein? Ó. Nossa! Cê é doido, mano. Cê é doido, tio. Ô, o bagulho deu ruim, mano. Tudeizeira, rapaziada. Tudeizeira não vai chegar no Natal, não, hein, mano. Encheu meu pé de óleo. Encheu meu pé de óleo, mano. Lotou, mano, o pé de óleo, velho. Olha aqui. Olha o que que é óleo vazando ali, mano. Olha lá, rapaziada. Naquele buraquinho ali, mano. Não tava, mano, antes de eu sair. Eu acho que, mano, deu pau mesmo, velho. Não tava pingando. Cês lembram? Quem acompanha eu lembra? Que só tava fumaceando. Não tava pingando, olha. Tá lá? Ai, 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 mano. Olha lá, ó, pingando no chão. Nossa, mano. Olha aqui, minha mão. Ah, caramba. Ai, ferro de tudo. Ai, meu chão. Minha mãe vai me matar? Não, mãe. Me perdoa, mãe. Nossa, mano. Caramba, moleque. Tá gravando aqui? Pra vocês verem. Olha aí o que que é óleo voando ali, ó. Nossa senhora. Vamos embora daqui, mano. Vou levar a moto pra casa. Porque eu acho que, tipo assim, eu acho que não é preciso ir pra oficina com ela. Porque já era, mano. E eu pro macerão, que tá aumentando. Nossa, Tuday do céu, mano. O que que aconteceu com você, Tuday? Ia buscar a vizinha, Tuday? Tamo perto. Tamo perto. Mano. Tudayzeira, rapaziada. Fundiu mesmo, hein, mano. Ih, mano. Começou a voar óleo pra todo lado aqui. Não tava fazendo isso. Tá saindo óleo ali pela aquela fumaça. Aquela paradinha ali, tá ligado? Um bagulho ali bem sinistro, mano. Ó o fumaceiro que tá subindo, doido. Subindo muita fumaça, mano. Muita fumaça, tio. Ó. Muita fumaça. É, rapaziada. Não vai ter jeito. A vizinha vai ter que ir pro hospital das motos. Ah. Colocar ela aqui na carretinha. Porque, mano, a oficina é um pouco longe, tá ligado? E eu vou ter que ir em outra piscina. Porque o mecânico que preparou o motor tá curtindo carnaval, tá ligado? Mano, eu não preciso da motó. Então eu vou ter que ir em outro lugar, que é mais longe. Então é melhor eu prender a moto na carretinha aqui certinho. Pra não ter problema, né? Porque meu medo é estourar o motor antes de chegar na oficina. Aí o conserto vai ficar muito mais caro, tá ligado? E não vai dar certo daí se isso acontecer. É, bichinha aí, ó. Chegou aqui. Sanzinha, inteirinha. E aí, meu chapa. Você tá de boa? De boa. Trouxe um presente pra tu ali, meu amigo. Ah, meu Deus. Você que é meu amigo aí, ó. Mecânico, faz quantos anos? Quantos anos você fala? Eu nem bucho, né? Você fala pra mim que é mecânico faz 30 anos. O Dave fundiu, mano. O Dave tá fumando. Tá fumando pra caramba a bichinha. Quer ver? Quer tentar dar uma partida nela aqui pra você ver? Quer ver. Tenta dar uma partida aí, vê se ela vai ligar. Ih, não vai ligar. Olha ali embaixo ali. E isso? Olha a fumaceira. Quer ver? Tá meio ruim pra ligar na partida. Tem que ser, ó. Os trancos, ó. Vamos ver. Meu Deus. Aí. Mais um. Fumaça. Ó, o motorzinho parece que tá redondo, mano. Mas, sabe? O problema é uma fumaça, né? Então. Eu acho que ainda não fundiu, sabe? O tuxo de fumaça. Uma parte de cima, né? Só dentro. Será que é só a parte de cima? Então, o negócio aqui é o seguinte, rapaziada. A moto, ela tá com o kit da CRM 130. O que é que dá pra colocar na parte de cima do lugar? Vou desligar aqui o trem. Nossa senhora. Jesus, mano. O negócio aqui tá até enroscando. Será que não dá pra colocar, sei lá, na parte de cima da Twister? Tá. Dá pra tentar, não tentar. Dá pra tentar, né? Ó, sabe o que dá pra fazer? Só o seio e o Lucão que mexe na minha moto. E o Lucão tá pra praia, bonito. Tá rico, né? Rico, rico, vai pra praia e volta só semana que vem. Dá uma olhada aí, vê que dá pra fazer. De repente, a gente não espera o Lucão voltar, não sei também, né? Porque vai ter que fazer o motor, vai ter que aumentar, né? Porque como quando tá fumando, tem que retificar o pião, daí tem que colocar um pistão maior. Mano, vamos ver o que dá pra fazer ali, né? Já pegou uma daquela entra, tá mexendo? Já. Já? Você é tenta pra nós. Rapaz, eu cheguei aqui, rapaziada. Ele tava com medo, mano, da moto, tá ligado? Nossa, mano, ficou bruto. Mas eu nunca mexi numa fita, só dono assim, tá ligado? Ele manja mexer. Já mexe faz tempo, tá ligado? Então, tipo, eu sei que ele sabe mexer. Agora, a gente só precisa ver aqui qual que vai ser o pistão que a gente vai colocar, né, mano? Porque se a moto fundiu, vai ter que fazer aquele negócio que chama retificar o pistão, tá ligado? No caso, vai ter que colocar um pistão maior, mano. A moto já vai ficar até mais forte, pelo menos. Pelo menos a bichinha vai ficar até mais forte, tá ligado? Vai ficar, mano, puxando mais e tal, porque vai mudar o pistão, né, mano? Mas pra isso, a gente precisa abrir aqui pra ver o que tem que fazer, mano. Tem que abrir a tudezinha, rapaziada. Ô, Eduardo. Fala aí, Fê. O povo tá falando pra trollar o C. Não vai trollar, porque cê sabe que eu não dei. Vem cá. O que cê acha que deve fazer aqui, mano? O negócio aqui tá doido. Pistão de Hornet? Pistão de CB1000 das novas. Já tá o de CRF, né? E agora tem a CR330. Sabe que não dá pra colocar o 250? Se pá, dá, hein? Tá. Tô pensando em colocar o de 250, né? De mega. Porque eu até quero colocar o automotor aqui, mas, né? Antes de eu colocar o automotor aqui, rapaziada, vender isso. E agora? Não adianta querer vender isso, que jeito que tá, né? E aí já passou a mão na cara do que comprar, né? É, vai funcionar. Vai estourar. Não, é. Tá fundido. Tudo aí fundiu, Fih. Você não viu? Já era. Giro subindo aqui do nada. Tá andando sozinho. É, moto tá ficando louca já, mano. Tá ficando doido. Tá vendo? Tentar dar uma partidinha aqui pra vocês verem. Vê se vai. Olha o painelzinho que nós colocamos, de 160. Ih, não vai, hein? Só sobe o fumaceiro ali de baixo. Só sobe o fumaceiro. Parece que eu não vou dar dengue. Não sei o que eu tava dando tanta fumaça, mano. Não sei o que eu tava dando tanta fumaça. Olha lá. Vai que é tua. Moleque. Já vai se falando, então. Você vai abrir ali e ver, né? Certinho daí. É, daí qualquer coisa, se precisar de alguma outra peça e tal, deixa ela memorizando, que daí não é resolvido. O bagulho é fazer tudo aí berrar, Fih. Dizendo que ela tá ali, ela tava dando pau em CB300 já. E é verdade, não tô zoando. Mas dá mesmo. Eu tenho vídeo lá, depois você vê. O bagulho ficou bruto. E agora vai ficar mais bruto, hein? Entendeu mesmo? Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar a Tuday aqui. A Tuday vai ficar fronta já, já. E vai vir um motor novo nela, né? Porque como vai ter que fazer a parte de cima dela ali, provavelmente é a parte de cima, a parte ali do pistão, vai ter que colocar um pistão mais forte e o negócio vai acabar ficando mais forte do que já tava. Pelo menos isso é o lado bom da história. Pensa, a Tuday já era forte. Agora você pensa, ela é mais forte. Mano, vai ficar muito forte, tá ligado? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo fazer algum outro tipo de modificação na Tuday? Deixa aqui que eu vou estar lendo. Não esquece de me seguir lá no Instagram que eu tô postando muita coisa por lá. O Instagram tá aparecendo aqui na minha cabecinha. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu. Ui! Tchau, tchau.